Cré do papai, segura nóis. Segura. Tá pegando o rosto dos menininhos aqui? Tá, tá pegando todo mundo. Tá pegando, eu vou deixar eles aqui então. E aí galera, tudo sobre Tranquilo? Hoje eu tô aqui com o mito dos fashion filmes Rafa Edson e a gente vai trocar umas ideias aí de videomaker. Galera vai criar expectativa, mano, falando assim. É? Será? Não sei. Antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui embaixo, afinal de contas você faz parte dessa conversa. Seguir a gente nas redes sociais aí também. E Rafa, como é que tá, velho? Pô, que massa. A gente já tá... Eu vou contar pra vocês. Eu vou fingir que a gente seguiu. E aí, pô? Como é que tá? A gente vai fazer entrevista que o cara fala assim, e aí? O câmera já tá lá dentro da casa, cara. Sim, isso. Abrindo a porta, calentrando a porta. Cara, a gente já tá ensaiando de gravar e fazer alguma coisa junto a uma cara, mas até juntar esses dois num lugar só, numa época do ano, tá cabreiro, cara. Tá cabreiro. Rafa, só vejo no teu Instagram, viaja pra cima e pra baixo aí, cara. Como é que foi esse ano aí pra ti, cara? Trabalhando bastante. Viaja, trabalha. Nunca é igual viagem quando você vai com sua namorada, sua mulher, né, cara? Isso é importante deixar claro. Isso é coisa que só a gente sabe, as mulheres não sabem. As mulheres não sabem, é. O que eu quero dizer é que é muito pior do que viajar com a minha esposa. Viajar com a minha esposa é muito melhor, velho. Eu preciso falar isso. Não, mas é que... Beijo, esposa. É. Eu falo no meu Instagram, há oito anos atrás, quando eu sonhava em fazer o que eu faço hoje, as pessoas não me contavam que o sonho que eu vivo hoje não é tão sonho assim, né? Que tipo, pô, é perrengue atrás de perrengue, é responsabilidade atrás de responsabilidade. Então eu sempre falo isso. Tipo, eu sempre sonhei em viajar trabalhando e hoje eu vejo que viajar trabalhando não é tão viajar trabalhando assim, né? Tem seus perrenguezinhos ali. De vez em quando, quando eu viajo pra alguns lugares, cara, é 100% só trabalho. Tem alguns lugares que eu fui que eu gostaria muito de conhecer, que eu falo, cara, que animal que eu vou pra lá. Eu chegava lá e era só trabalho, cara. Tipo, eu não tive tempo de pegar e curtir aquele lugar que eu tava, assim, sabe? Isso acontece contigo bastante também, cara? Acontece. Aí eu ainda tenho a sorte, cara, de pelo menos um dia, às vezes, é off. Ou tipo assim, meu avô é... Tipo, eu fiquei seis dias trabalhando em algum lugar. Aí meu avô é às seis horas da tarde do último dia. Aí não tem trabalho. Aí eu acordo cedo e faço as minhas paradas. Às vezes não durmo. Tipo, eu fui pra Rússia e fiz uma escala em Dubai de 15 horas. 15 horas, eu acho. 12 horas. E era de madrugada. E eu não dormi, lógico. Ninguém é hotel, mas eu não dormi. Eu fui pra rua. Não, e eu que... Eu pensei, não, beleza, né, cara? Quando eu fui fazer o último trampo no México, daí eu tinha escala em Nova York. Daí eles falaram assim, pô, tem uma escala em Nova York? Dá pra comprar um iPhone, não sei o que lá, brincando, né? E isso ficou na minha cabeça. Aí o voo era... Eu chegava às seis horas da manhã e era às oito horas a escala pra seguir pro México. Na hora que eu olhei, pô, beleza, de seis às oito. Pô, velho, tem 14 horas aí, cara. E oito horas da noite tinha que voltar. É, isso era o que eu pensava. É que Nova York... É que o JTF tá lá? Isso, daí eu pensava. É que é gigante o... Oito horas da noite, tá, beleza. Dá pra dar um rolê em Nova York. Aí peguei e saí, fui pra Times Square, fui sei lá o quê, comprei negócio, fui na BH. Ah, aí voltei pro aeroporto, olhei assim... Aham, de metrô. Aí cheguei lá, olhei assim pra falar, cara, mas não tá aparecendo o meu voo, cara. Aí deu oito horas, eu fui lá reclamar, pô, e aí, como é que tá? Eu falei, pô, cara, era oito horas da manhã. What the fuck, man? Não, era oito da manhã. Você era mentira, sério? Eu perdi o voo. Era oito da manhã. Sério, meu, cara. Fui sério, juro, cara. Não, mentira, mano. Era oito da manhã, cara. Era só duas varinha que eu tinha. Aí eu pensei, não, voo, né, cara? Mas, ó, acabou dando certo, porque eu gastei... Aí tu que paga o voo? Não, era a empresa que pagava. Só que daí... A empresa era de avião? Não, a empresa que me contratou. Não, 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 não sei, mas daí o erro foi teu, tu que pagou. O erro foi meu. Não, eu cheguei no guichê e falei, moça, fiz merda. Eu cheguei e falei, moça, eu fiz merda, desculpa, eu perdi o voo por causa disso e disso e aquilo. Tem como a gente remarcar? Daí ela me cobrou uma taxa de 70 dólares pra remarcar pro outro dia. Daí é que mora o pulo do gato. Olha que animal que aconteceu. Eu fui pra um hotelzinho baratinho que tinha em New Jersey, ali do lado. Aí peguei e fui lá e tava rolando o set de gravação do Joker, cara. Bem na frente do hotel. Não, eu fui iniciando agora. É, foi, eu vi, eu vi, eu vi. Deu ali e falei, cara, que animal, velho. Daí eu consegui ver o set de gravação deles, acompanhar as paradas, por 70 dólares. Aí gastei mais 100 dólares de diária do hotel. No outro dia eu fui pro trabalho e tudo deu certo, cara. Veja só. Viu, uma cagada, uma merda que acabou ficando bom. Eu tenho uma história assim que eu fui pra, eu trabalhei na Rússia, né, no período da Copa. Não tem nada a ver com a Copa, mas foi no período da Copa. E aí eu consegui um dia pra ver o jogo estreia do Brasil. E aí era 4 horas de avião de Moscou pra Rostov. Então eu comprei o ingresso lá na praça mesmo. Peguei o celular, comprei a parada e tal, não sei o que. Fui. Fui de manhã cedo pra Rostov. Passei o dia inteiro lá. Assisti o jogo do Brasil de noite e comprei a passagem pra voltar. Tipo, era meia noite, o jogo acabava 10 horas. Só que eu esqueci que tem trânsito, existe um monte de coisa. E aí eu perdi o voo, cara. Puta que pariu. Aí eu cheguei lá e falei, fiz isso, tá ligado? Falei, amor, só que os russos não falam inglês. Eu não falo muito bem inglês, mas os russos não falam inglês direito. E eles são grusos, eles são russos, tá ligado? Eles bebem vodka pra trabalhar. E aí eu cheguei lá e falei, ó, perdi o voo, tava no jogo, não sei o que. Aí a mulher olhou pra mim e falou, entra no site e comprou outro. Tu tá brincando? Juro? Juro? Aí eu falei, não, 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 calma, calma, calma. Eu perdi o voo, não sei o que, fiz as contas erradas. Senhor, eu entro no site e compro outro. Ai, cara, e tu comprou outro tempo? 600 euros. Ai, cara, em euro ainda. Se bem que euro e dólar hoje tá tudo doendo igual, cara. 2.400 reais, uma passagem. E outra? É isso que eu queria contar. Ela olhou assim e falou, senhor, mas era de domingo pra segunda. Tem um voo amanhã, mas está lotado. Você só pode voltar terça. E eu tava só com a roupa do jogo e não tinha lugar pra dormir nada. Ou seja, passei a noite na rua, na Rússia. E quando foi 7 horas da manhã... Foi aquele filme, o cara morando no aeroporto. Sim. Não, eu fui pra rua, tá ligado? Porque foi o seguinte. Quando eu vi que eu só ia voltar na terça, eu peguei um táxi e voltei. Só que é muito longe lá, era tipo uma hora e meia, assim. Tipo, Balneário e Floripa. É, uma hora, assim. No meio do Passo do Mangue. Aí cheguei na cidade de Rostov de novo e não tinha hotel pra ficar em Rostov porque tava tendo jogo no Brasil, cidade é pequena. E tipo, tava tudo socado. Então eu tava com o cara do Uber, um russo do meu lado, Uber, puto da cara. E eu ia dentro do hotel e voltava e falava pra ele, ó, vai nesse hotel aqui. Botava no GPS, porque não tinha. Aí uma hora ele falou, go out, go out, go out. Ele pegou e me tirou do carro e eu fiquei na rua, assim. O pessoal da Rostov super recepcionado. Super recepcionado, direto, direto. Eles fazem assim, tá ligado? Tô tranquilo. Aí, quando deu oito horas, nove horas da manhã, mano, eu achei um albergue de uma arruçada lá. Mano, eu não sei se eu posso falar aqui, mas ela era nojenta, mano. Nojenta. Não, essa parte eu vou cortar pra ficar tranquilo. Uma senhora, mano. Nojenta, mano. Acho que ela descobriu que ia ter copo e abriu a porta da casa, assim, e eu entrei lá. No outro dia, fiquei com a roupa, mano, fiquei com a roupa do corpo na segunda-feira, porque eu não tinha dinheiro pra comprar a roupa lá, tava trabalho e voltei na terça-feira. É, cara, esses aí são os perrengues aí que a gente passa. Não que a gente tá querendo desencorajar a galera que tá começando no audiovisual, até porque o Daniel de alguns anos atrás, cara, se ele falar assim, cara, pô, tu tá reclamando disso, cara. Não é reclamar, a gente não tá reclamando, é só contando as histórias que acontecem no meio da produção e pra mostrar que nem tudo são flores. Cara, acontece muita coisa nos bastidores que a galera não tá ligada, porque a gente vê no Instagram, às vezes, as coisas bonitas, os cenários paradisíacos e o set tudo funcionando, mas, cara, não importa o tamanho da produção, sempre vai existir a gambiarra, sempre vai existir aquele problema que vai te acontecer de última hora. Então, se você acha, às vezes, que quem tá começando tem problema e, porra, eu quero chegar lá num ponto que... O problema só vai aumentando, cara. Só vai aumentando, só vai aumentando. Eu tive uma diária pra fazer no Chile, uma vez, que era uma diária de gravação. Então, eram três episódios pra um vídeo, a gente fez os dois primeiros em São Paulo, a gente pegou o avião pra gravar no outro dia no Chile. A gente, tipo, dependia de sol, sim ou sim. A parada já tava agendada há muito tempo atrás, sabe? E o roteiro tava tudo. Não tinha plano B, assim, tipo, ah, sabe? Tinha até um plano B ali, mas ia ficar muito cagado. É que o plano B é feito pra nunca usar, né? É, exatamente. Não é pra usar. Ele tá ali, há sete chaves. Não quer nem contar muito com ele pra não dar. Um dia antes, assim, cara, eu fiquei pegando o avião, assim, eu chegando no lugar e você falava, cara, sério, por favor, não chove. Eu tenho uma história que é um pouco... Ela não é triste, mas eu acho legal falar pra galera que, tipo, eu tô dez anos trabalhando com fashion film, dez anos. E essa história aconteceu há dois anos. Então, eu já tinha oito anos de, tipo assim, carreira e tal, né? Que me chamaram pra uma produção em Nova York e quando eu cheguei lá, era muito grande a produção, cara. Mano, era muito grande. Esse cara tava com um batedor de polícia. Sete russos fazendo a produção, três vans pretas, um motorhome gigante. Vou resumir a história pra não ficar longa. Aí, eu já fiquei meio assim e tal, os russos não conseguiam falar inglês, minha comunicação com ele estava péssima e tal. Era com uma atriz super famosa, uma modelo super famosa. Aí, eu cheguei no restaurante. Ah, galera, vamos jantar no restaurante pra fazer um reunião de bichos. E é uma marca, tipo, chique. Aí, me levaram no restaurante, mano, Kermon, tá ligado? E eu sou um cara muito de boa. É um restaurante Kermon. Tu tirou o sapato pra entrar no restaurante? Não, não cheguei a tirar nunca, mas, tipo assim, eu não consegui entender o cardápio porque era uma casa de carne. Só que as cortes das carnes... No Brasil, eu já não sei direito os cortes das carnes. Não é picanha, maminha. É o nome dos cortes. E eu não consegui entender o cardápio. E aí, os caras pediram champanhe. E eu não sabia pedir champanhe. Não é porque eu não conseguia falar inglês. Porque eu não entendi. Era muito pra mim, tá ligado? Podia ser no Brasil. Podia. Podia. Não, mano, todo mundo se divertindo. Pá, não sei o que. E eu, assim, velho, o que eu tô fazendo aqui, mano? Olha, é bizarro. O que eu tô fazendo aqui, não tô entendendo nada. E os caras, pô, aí... Ah, e os caras brindavam e eu brindava junto. Nem sabia que eu tava brindando. Aí, cara, por sorte, assim, eu ouvi um garçom falando português, cara. Aí eu chamei o bicho e falei, velho... Vem cá, irmão, me salva. Não, fica aqui, me ajuda. O cara era um cara de São Paulo. Um guri novo. Deve ter 20 e poucos anos. Estava lá dois anos. Resumindo a história, mano. Quando eu cheguei no hotel, que eu fui me preparar pro trabalho, que eu vi o tamanho daquilo, eu comecei a chorar. Juro, filho, juro. Assim, ó. Primeiro eu fiquei triste, mano, eu comecei, tipo, velho, essa porra não é pra mim, mano. Não é pra mim. É muita coisa, mano. Muita coisa. Sério, cara. Complexo de inferioridade. Mano, eu não tenho problema com isso, mas um complexo de inferioridade. Mano, eu não sou bom pra estar aqui, blá blá blá. Mano, me deu uma neura de 10 minutos. Pá, não sei o que, blá blá blá. Eu fui no baile e chorei, fui sozinho. Meu, tenso isso, cara. Não, tenso, mas eu conto essas histórias no meu workshop pra galera ver que, mano, eu senti isso e as pessoas que estão começando, vai ser normal sentir isso. Tipo, ir a algum pico, ir a algum trabalho que você, qual é o conselho que eu dou? Ninguém sabe disso. Quer dizer, agora uma galera sabe. Mas ninguém sabe disso. E eu não transpareci. Nem quando eu tava no restaurante, eu transpareci que eu não tava confiante. Arrumei meu equipamento, falei, pô, amanhã vai ser um dia diferente e tal. Aí no outro dia eu saí com confiança e falei, ninguém soube disso, trabalhou tudo certo, foi um sucesso, blá blá blá. Mas, cara, é um bagulho que ninguém espera que o cara passe, entendeu? Mas eu vou te dizer que esse negócio do cara externar a parada, tá ligado? De acontecer e deixar acontecer. Meu, se estivesse sentindo alguma coisa, deixa, bota pra fora o negócio, faz muita diferença, velho. Comigo aconteceu uma parada que foi, tipo, não de me sentir pequeno, mas de achar que não vai dar conta, tá ligado? Sim. Tipo, cara, é muita coisa. É, isso foi o meu sentimento. É, cara, eu olhava e falava, cara, daí eu lembro quando, aí começou a atacar tudo, né, cara? Começou a atacar estômago, começou a atacar... É, cara, velho, é foda. É, foda, cara. Começa a atacar... A gastrite começa a abrir... O cara tem que andar com aqueles negócios de remédio, tá ligado? Pra cima e pra baixo, porque, velho, começou aí e tal, eu tinha dois jobs pra fazer pra duas empresas diferentes no mesmo dia. Daí eu tava atendendo um, tava fazendo outro, quem não sei o quê, daí o cara... E daí tinha um vídeo que eu tinha que fazer, que era... Que daí eu tava fazendo propaganda como... pra redes sociais, assim, sabe? Digital Influencer, é outro nível. O cara fica... O cara fica até com uma pergunta e fala, ah, tá fazendo... Não, mas digital Influencer, mano. É, daí... Deu uma grana e faz um public push. É, mais ou menos isso aí, meu. Daí eu tava fazendo como produção numa e tava como influenciador em outra. Aí, viu? Falei, pô. É, pronto. Só pra lá, falei sem cara. Externei. Externei essa porra aí, cara. Externei aí. Aí, cara... É engraçado, cara. É engraçado. Cara, a hora que eu tava terminando e esse vídeo que eu precisava entregar, eu precisava fazer em duas horas. Eu precisava começar a captar naquela hora e duas horas depois ele tinha que tá pronto e postado. Nas minhas redes sociais e da empresa que tinha contratado. E nisso daí, cara, de nervosismo, o estômago já começou a atacar, cara. Já começou, cara... Foi foda, cara. Tudo errado. Ah, tudo errado. Tudo errado deu. Aliás, deu tudo certo. É, tudo certo. Eu sei que na hora que eu entreguei os negócios, todo mundo ficou contente, cara. E tinha atriz e tinha um monte de gente também que eu tinha que entregar os vídeos. Na hora que o negócio baixou, cara, eu também sentei no chão, assim, fiquei quieto, assim, deu, cara... Deu tudo certo. Baixa adrenalina, a mão tremia. Eu vou te dizer que o cansaço bateu depois. Na hora eu tava dando adrenalina, na correria, que eu não tinha sentido nada. Mas na hora que pegou e baixou, eu falei, cara, eu não acredito que isso aqui eu consegui, cara. Depois disso aqui eu vou... Mas isso ensina, né? Eu tô forte com outras coisas, cara. Isso ensina, né? Esse de Nova York foi a minha primeira campanha. Então isso também já tava... Era um sonho, né? Tipo, porra. E tipo, pô, vou fazer uma campanha em Nova York, o centro, tal, do mundo, da moda, tal. E aí, isso já me deixou... Eu falei pro meu pai antes de ir. Falei, pai, tecnicamente eu domino o que eu vou fazer. Mas é uma viagem toda psicológica. Na ida eu já saquei. Quando eu fui falar com meu pai um dia antes, assim, por causa disso. Porque tu tem que controlar, tipo, é emoção de tá lá. Não é emoção de... Mas é emoção de, tipo, assim, é um negócio diferente, controlar. Cara, tu tá fazendo uma etapa nova da tua carreira, né, cara? E assim, pode dar tudo certo. Pô, um divisor de águas, tudo errado, cara. Claro, cara. Porque é uma empresa, uma marca te levar pra Nova York e tu cagar na entrega do vídeo, mano. Meu Deus, cara. Esquece, tá ligado? Tipo, todo mundo se conhece. Você fala, pô, eu levei o Rafa pra lá e o cara não conseguiu entrar. Pô, e não foi tão legal, alguma coisa aconteceu. E outro perrengue que eu passei... Eu passei perrengue em vários lugares, mano. Mas assim, foi na Grécia, porque a Santorini, que é onde eu fui, tava em construção. Santorini é aquele lugar bonitão que todo mundo tinha foto, que todo mundo faz coisa lá. É que não é real, cara. Desculpa acabar com o seu sonho. É uma favela pintada, mano. Você tá brincando? Juro, cara. É tipo um... Agatha, tá escutando isso? Porque ela pede pra ir pra esses lugares, né? Então, Agatha. Então sou eu que tô... Ele teve lá, tá? É sério, cara. Pra chegar lá é feio. É feio, a cidade é um país pobre. E aí lá é tudo pintado, tá ligado? Mas não é isso que eu queria falar, tá? Tipo, eu queria dizer que... Ele só queria estragar o sonho de algumas pessoas aí que tão assistindo. Não, mas tava em construção e tinha muito gente trabalhando. Pedreiro, servente. E tava muito sujo. Então, o que é branco, não tava branco, tava muito sujo. E é muito inclinado, mano. E a modelo, tipo... Normalmente é assim, a modelo calça 38, 39, porque elas tem 1,80m. E tem que calçar um sapato 36, 37, porque a maioria das formas, antes de botar o sapato pra demanda, né? Pra fazer... Eles mandam os moldes pequenos. Eles mandam os moldes pra gente já gravar antes de porra, né? E geralmente vem tudo meio padrãozinho, assim, pequenininho. Então, o modelo já tá com o pé, porra, todo espremido ali dentro. Tendo que andar toda, porra, torta, com um monte de gente trabalhando. E parecer plena. Parecer plena, tudo sujo. Levantei drone, usei o crane e fiz o making of. Então, eu tava assim, tá ligado? Meu Deus, cara. Carregando as paradas. Na hora que eu tava gravando, eu já percebi que, tipo assim, quando eu trocava de lente, não dava tempo de eu limpar. Que, mano, é assim. Só que tava tudo meio empoeirado, porque tava em construção. Tava em obra o negócio, né, cara? Então, eu trocava de lente e tal, não sei o quê. Fazia pra levantar o drone, me escondia. Tudo aquilo ali foi mexendo comigo, tipo assim, meio que... Não é que saiu do meu controle. Não tava como deveria tá, assim, organizado, blá blá blá. Não por conta do cliente também, mas porque eu tive que fazer um monte de coisa. E aí, quando eu cheguei em casa, no Airbnb que eu tava, eu vi que eu perdi várias imagens pro foco. Foco? Coisa técnica ridícula, cara. Porque tava só... Que pariu, cara. Essa semana, eu fiquei muito mal. Eu voltei, tipo, no avião falando, cara, porra, caguei a parada inteira. Caguei a parada no bom. Graças a Deus, quando eu cheguei em casa, consegui editar tudo e vi que tinha muita imagem boa. E eu perdi umas imagens também que, tipo, por falta do foco ali. Mas eu consegui também, tipo, resolver. Mas foi isso que tu falou, assim. Tipo, essa tua sensação de, tipo, sentar e falar, olha, tudo certo. Eu senti depois que, na minha casa, depois de eu ter editado e ter visto, não, eu não caguei a campanha. Ficou linda, é isso aí. É, essa parte da responsa que tem com uma campanha inteira e o negócio tá na tua mão. E, cara, e tem muita coisa que foge do teu controle. Como é que vocês iam adivinhar que a parada tava em obra lá agora, assim, sabe? E também tem o que eu falo pra galera, é o seguinte, tipo, quando, à medida que você vai crescendo, aumenta a responsabilidade, o problema também, mas aumenta muita pressão. Porque é diferente você fazer um trabalho de, no meu caso, né, trabalho de uma loja que te pagaram 500 pilas e uma produção de um milhão que eu já fiz, mano. Tá ligado? Um milhão a modelo ganhou. Uma modelo famosa, ganhou um milhão pra fazer. Esse um milhão pra ela fazer, cai sobre te entregar um vídeo que vale um milhão. Porque ela tá sendo paga pra ficar linda. Não importa se tu ganhou mil reais, se tu ganhou dez mil reais, entendeu? Não, 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 exatamente. A campanha pro cliente tem que ficar linda de todos os aspectos. E você cuida da cerejinha do bolo. O seu trabalho é o que vai fazer aparecer. É, exatamente isso. No caso, assim, tipo, o Rafa trabalha muito mais com moda e eu trabalho muito mais com internet, sabe? Acaba fazendo. Tu provavelmente também faz coisas de outros segmentos de vez em quando. Eu faço fashion também de vez em quando. No meu caso, o que acontece sempre é em relação ao planejamento. Então, sempre tudo que estoura, assim, do cara lá na hora do planejamento. O cara que, porra, eu nem tava no negócio ainda. Não, 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 mas isso acontece... É, atrasou um dia lá, esse dia vai cair aqui, tá ligado? Porque a entrega final não muda. Não, a entrega final não muda. Então, se atrasa a parada aqui, vai atrasar, vai atrasar, aí chega em ti aqui, e era pra chegar aqui. Uma coisa que eu gosto de lembrar bastante é da primeira vez que eu fui pra São Paulo, cara. Foi animal. Foi animal, velho. Tipo, a primeira vez que eu fiz um trabalho pra um outro polo, eu falei, cara... Hoje é a segunda casa, né? Hoje é a segunda casa. Hoje eu tô em São Paulo duas vezes por mês, mais ou menos. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui chamado pra trabalhar em São Paulo, eu falei, caramba, cara. Deu mais ou menos esse gelo, sabe? Sério mesmo. E sabe o que eu falo pra galera hoje que a gente tem que fazer? E eu tenho que me policiar também? É que, tipo assim, a gente não pode achar que as nossas conquistas, tipo assim, se tornem normais e você não curta isso, entendeu? Tipo, pô, eu vou pra São Paulo e pro Rio o tempo inteiro, mano. Só que eu não posso achar isso normal. Eu sou de Floripa, cara. Tipo, é difícil pra gente que é daqui. A gente não é do nicho, tá ligado? Isso pra mim tem que ser... Toda vez que eu for, eu tenho que ficar feliz, tá ligado? E às vezes o cara não fica, não é que não fica feliz, mas o cara não se toca e vira natural. É, a gente acaba não dando valor pra aquilo que a gente conquistou, sabe? Pra aquela negócio que tá ali no nosso redor e que tá palpável e que hoje, porra, cara, graças ao universo, a Deus, o que tu quiser chamar, virou de certo. Na plataforma cotidiana, de ir de Santa Catarina pra trabalhar em São Paulo já é um puta passo, entende? Como é que o cara vai descobrir o Rafa Edson lá no bairro em Florianópolis? Sendo que São Paulo tem um monte de cara foda. E tem um monte de cara foda. Como é que vai descobrir o Daniel Cajal que mora num lugar em Balneário que não sabe, não tem nem vitrine? Não é capital, nada. Não é capital, não é nada, cara. Então, o cara dá valor a todas as pequenas conquistas, pequenas entre aspas até. Sim, sim. É muito importante pro cara, quando chegar num patamar assim, o cara fala, porra, que animal isso aqui, olhar pro cara do lado e valorizar cada conquista do cara também. Mas eu acho animal isso. A galera dá valor pras pequenas coisas e sempre que conquistar alguma coisa, comprou um equipamento, fez uma viagem, conquistou um cliente novo, nem que seja o cara, o Zé da banca da esquina, velho, abre um sorrisão e faz aquele trabalho lá como se fosse o melhor da tua vida, porque é isso aí que vai te fazer, fazer essas viagens e passar por esse perrengue foda. Dinheiro não paga essas paradas, mano. Quando eu inicio no meu workshop, alguma coisa assim, eu falo, quem tá aqui, que veio aqui pra achar uma maneira de ganhar dinheiro, levanta e vai embora. Aí a galera fica meio apavorada, não espera que eu vou falar isso. Imagina, até eu vou levantar embora agora. Tchau aí, cara. Eu falo, raça, levanta e vai embora que eu devolvo a grana. Por isso que a gente tava falando aqui, trabalhar com vontade, com amor, com tesão e tipo, aí eu olho pra trás e falo, mano, eu fui em muito lugar, fiz muita coisa, mas parece que virou normal, mas não pode virar normal. Não pode, cara. Não pode, salvo. Não pode, velho. Outra coisa também que acontece muito, cara, na medida que tu vai fazendo esse tipo de trabalho, é um trabalho que depende muito de ti, cara, qualquer coisa que acontece contigo prejudica. Então, porra, tu machucou um pé, se tu aconteceu alguma coisa, ficou doente, qualquer coisa que aconteça, cara, tipo, cara, é tu que tá fazendo aqui. Sim, não tem ninguém que possa fazer por ti, né? Não tem ninguém que possa fazer por ti. E quando tu faz essas viagens, tem que lembrar também, cara, que tu tem uma família, que tu tem pai, tu tem mãe, tu tem esposa, tu tem filho, tu tem um mundo da tua vida pessoal que tá ali por trás, assim, sabe? Então, isso foi uma coisa que aconteceu muito comigo em 2018. Fiquei muito tempo longe da minha família, muito tempo longe de coisas que fazem eu ser eu mesmo. Coisas pequenas, assim, sabe? Que tu acaba sentindo uma puta falta. Ser videomaker e trabalhar com produção audiovisual dá dinheiro se tu souber trabalhar. Dá dinheiro. Mas tu tem que lembrar de todas as outras coisas que tu vai abdicar e que tu também vai pensar duas vezes, assim, que se vale a pena ter uma carteira de trabalho ali, o teu horário comercial, ou tu vai começar a trabalhar e se dedicar dessa maneira. Então, se tu não fizer por amor, cara, vai pra carteira de trabalho ali, porque não vai compensar pra ti. Pro meu pai, quando eu falei que ia sair da TV, foi um negócio, tipo, não, calma, pô, a TV é tua vitrine, e aí, tipo, quando eu decidi largar, em um mês, cara, meus resultados aumentaram muito já. E aí eu comecei a mostrar mais ou menos pra minha família que, tipo, tinha valido a pena, porque eu sou muito família. E aí aconteceu um negócio no ano passado, que eu comecei a dar workshop e tal, e aí o meu pai foi no meu workshop, tá ligado? E ele sentou, assim, como aluno, pá, aqui, muito aluno. Mano, sim, cara, e meu pai é um cara que dá palestra, e aí na hora de se apresentar, mano, ele viu a galera falando, essa turma foi em Floripa, que é a minha cidade, e ele viu a galera falando, pô, vim em Chapecó, eu andei 15 horas de carro, peguei altas tempestades, o menino falou, juro pra vocês, peguei uma tempestade no meio do caminho, mas cara, eu tô feliz porque eu tô te conhecendo. Aí quando acabou tudo, ele me deu um abraço, foi embora, eu fiquei com as pessoas lá depois, né, tirando fotos, parada assim e tal, aí ele mandou um áudio, cara, de dois minutos, chorando e falando, nossa, mano, foi o melhor áudio. Tipo, pô, e foi no dia, acho que dia 9 de agosto, que foi dia dos pais, foi um sábado, dia dos pais foi domingo, segundo domingo de agosto. E aí ele falou, pô, foi o melhor presente que ele tem me dado, não sei o que, não fazia ideia, e foi um áudio falando, nossa, mano, eu chorei que me acabei. Então, um ano e três meses depois que eu saí da TV, eu fiz mais de oito campanhas internacionais, várias campanhas do Brasil, de shopping pra 215 pessoas e meu pai mandou esse áudio. Então, nenhum dinheiro vai pagar isso, tá ligado? E aí, tá funcionando aí? Deixa eu só ver, porque esse aqui... Ih! Cara, esse aqui não tá funcionando, eu dei uma olhada antes e tava. Tava cortado aí. Certeza absoluta? Voltamos. Eu também não lembro o que a gente tá falando, mas... Deixa eu lembrar. A gente tá falando que a Agatha não deve pra Grécia. Não. A gente tá falando de família. A sua mulher vai me matar. A gente tá falando das mulheres. Sua namorada, sua mulher, seu pai, sua mãe. Não ficar tipo, ah, mano, eu tô aqui, mas, pô, tô cansado, tá ligado? Saúde também, turma. Saúde, cara, importantíssimo, cara. Mano, a minha saúde tá terrível, filho. É, cara? Mano, não tem ideia. É, o pior ano da minha vida em saúde, cara. Eu tô com tendinite nos dois braços. Antes começou aqui por causa do mouse. Aham. Aí passou aqui por causa do teclado. Me deu gastrite. Mas não a gastrite. Eu tive que ficar seis meses salvando água. Por causa do quê? Por causa do energético. Mano, eu implodiu o meu estômago. Peguei pro meu pai e falei, cara, me levou pro hospital. Ele me levou pro hospital, cheguei lá, fiz endoscopia. E o cara falou, mano, o teu estômago tem carne viva. Tudo isso. Aí machuquei minha perna, tô quatro meses com a minha perna arrombada. Tudo isso, velho. Não vale a pena a grana, é o que eu falo. Cara, eu tô percebendo que isso no nosso meio tá sendo meio que geral, assim, sabe? Porque a galera trabalha pra cacete, mano. É, a gente não tinha se conversado e é a mesma coisa pra mim, é a mesma coisa pro Giba, é a mesma coisa pra quase todo mundo, cara. A galera que tá na pegada ali mesmo, cara. É, porque é tanto mental. Tá todo mundo querendo, assim, dar obra. É tanto mental e tanto físico, mano. É, cara. Porque a gente é o nosso trabalho, né? Hoje de manhã eu já acordei e fui pra academia, rapaz. Pois é, eu não vi. Ah, fui pra academia aí, ó. Tô acabado, pode falar. Nada, rapaz. Ainda tá na hora agora ali, ó. É, 28, 28. Deu aquela parada, tipo, de, meu, a gente rezou, a gente pediu, a gente trabalhou pra caramba pra chegar num ponto de que a gente tá hoje, assim, sabe? Só que ninguém falava pra gente tudo que ia ter junto, sabe? Tudo que ia vir junto com aquilo. Agora tá na época de equalizar o negócio, que nem tu falou agora, sabe? De tá com tudo balanceadinho. A tua vida pessoal, a tua vida particular, a tua vida profissional. Hoje eu percebo que o descanso é uma parte muito importante do teu trabalho. É o investimento que tu tem no teu cérebro, no teu corpo, nas coisas que vão fazer o teu trabalho perdurar muito mais. Porque se continuar num ritmo desse, que nem tu falou agora, porra, cheio de coisa no... Tá vendo aqui o que eu falei? Se chega a continuar num ritmo desse, cara, chegar nos 30 e estoura um foguete, cara. Nos 40 ali, chegar nos 40 e estoura um foguete. Mas eu falo uma coisa, não sei se eu posso falar aqui também, mas eu falo uma coisa pra minha pamona, que é eu vou morrer cedo, cara. É otimismo, cara. É otimismo a gente ver por aqui, cara. Eu tenho consciência que eu vou morrer cedo. Se eu chegar nos 50, eu tô feliz. Mas isso é errado, né? Eu acho que é, cara. Mas é verdade, eu juro, cara. Eu falo, cara, eu vou morrer cedo. Não tem como. Eu tô com sorrisinho no rosto, mas é errado. É errado, eu gosto de ti, cara. Eu quero que a gente esteja velha. Não tem como eu passar dos 50 com o ritmo de vida que eu vivo, cara. Então, por isso que tu tá agora com 30 e pouco e tá chegando na... 28, 28. Nem 30, 28. 28, mano. Meu Deus do céu, o cara tá com estômago estômago. Não. Mas por isso eu tô falando, não chega nos 50. Vai parar de trabalhar agora. Tu acha que eu consigo aguentar mais 22 anos? Não é impossível. Não sei se eu poderia ter falado isso. Qualquer coisa eu corto, depois eu fico preto e branco e deu. Tá tudo de boa. Essa é a magia do cinema. Mas, galera, a gente não tá falando isso mais uma vez pra desempolgar todo mundo. Que nem eu falei, a gente é grato a tudo. Só que chega num momento da vida que tu precisa equalizar todas as coisas que tu tá botando como prioridade. E, às vezes, tem algumas prioridades ali que talvez estejam desequilibradas um pouquinho. E se alguém tivesse falado isso pra mim há cinco anos, talvez eu não chegasse com 28 tão arrombado, né? Ou talvez alguém chegasse pra ti e tu ia falar assim, ah, para, vai reclamar disso. É o que a galera deve tá fazendo agora. Ou, tipo, tão pegando isso e não, isso realmente faz sentido. Ou, tipo, ah, mano, os moleques tão viajando e tão reclamando. Cara, assim, ó. Queria eu ter problema em Paris. É, talvez. Eu já ouvi muito isso, cara. Não criei eu ter problema na Rússia, não problema em Santorini. O negócio é o seguinte, cara. Quem acompanha o Rafa, talvez tem um monte de gente que tá vendo esse vídeo aqui agora e tá caindo de paraquedas porque quer ser videomaker ou coisa assim. Mas quem acompanha o Rafa e quem me acompanha sabe que a gente faz de tudo pra ajudar quem tá começando também. A gente sempre faz de tudo pra poder colaborar com a cena, com as pessoas mesmo no geral. Então, o que a gente tá falando agora, tu pode ter certeza que são experiências nossas, coisas que, cara, tem coisa que eu nunca falei em outros lugares também, assim, em vídeo. Cara, se a pessoa souber absorver, ela vai ver que foi uma coisa pra evoluir também e que vai servir muito pra ela como profissional daqui pra frente, cara. Isso aí. Falou bonito, não vou falar mais nada. Porra, cara. Deu até um negócio que não fez gosto. Eu gostei. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Não se esquece de acompanhar o Rafa aí pelas redes sociais dele também. O bicho sempre tá apontando coisa legal pelo mundo afora. Não esquece de seguir eu também por aqui, né? Se você caiu de paraquedas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu quero falar uma coisa antes. Manda. Eu tenho um canal no YouTube que eu não uso. Aí, ó. Como que a gente quase esquece disso? Irmão, eu postei em 2012 o último vídeo e tá crescendo, tá? Cinquenta e poucos mil inscritos lá e eu não uso. Daí, se a galera tiver dica que eu posso usar lá... Vai tá do lado meu aqui pra você escrever, vai tá o dele também aqui, ó. Eu não uso, cara. Eu quero usar esse ano. É uma meta também, de algum jeito. Então deixa aí nos comentários aí como o Rafa pode usar o canal dele no YouTube. Olha aí o cara. O cara não sabe nada. Meu, cava esse vídeo por aí agora. Deixa de dica pra ele lá o que ele pode fazer. Falou, meu, turma. Um abraço. Deu boa, tá? Deu, né? Foi legal contigo, cara. Só quero ver o óleo. O que que deu aí naquela hora, cara? O máximo vai ter um pedaço aí que vai dar cor e o olho. Né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.